Vamos lá, pessoal, para a nossa parte prática, para calcular o IRRF. Vamos para cá. Então, pessoal, a gente tem aqui como exemplo um salário de R$ 2,500. E daí, para que a gente possa encontrar o valor a recolher do IRRF, nós precisamos proceder a essas etapas, ou seja, encontrar o valor de alíquota do INSS, a sua base de cálculo, a alíquota do IRRF, o valor, né? Eu já até coloquei aqui adiantado, mas vou apagar. O valor a recolher depois do percentual e o valor a deduzir. Pois bem, eu quero que você faça uma coisa. Você vá lá na sua tabela, foi dado duas tabelas para você, uma do INSS e uma do IRRF. Quero que você consulte a tabela do INSS e veja onde esse valor aqui está. Qual o intervalo? Se você diz que no intervalo de 9%, você está correto. Aí, o que você vai fazer para encontrar a base de cálculo? Você vai encontrar 9% de R$ 2,500. Se você calculou aí, você vai encontrar R$ 225. Mas você não vai colocar R$ 225 aqui, não. Você vai pegar R$ 2,500 menos R$ 225. Vai dar R$ 2,275. Pegou 9% disso aqui, deu isso, R$ 225. Aí, pegou R$ 2,500 menos R$ 225 e deu R$ 2,275. Essa é a nossa base de cálculo. Agora, eu quero que você consulte a segunda tabela, a tabela do IRRF. E veja onde esse valor se enquadra. Em que intervalo? Se você disse 7,5%, você está correto. Uma vez calculando 7,5% de R$ 2,275, a gente vai ter um valor aproximado aí de R$ 170. Aproximado. Agora, você vai consultar a mesma tabela, a segunda tabela, e vai ver qual é o valor de dedução a partir desse valor aqui, esse intervalo. Você vai ver que é R$ 142,80. Agora, ficou fácil. Tudo que você tem que fazer é pegar esse valor menos esse. Eu vou fazer na calculadora aqui. R$ 170,00 menos R$ 142,80. Isso vai dar um total de R$ 27,20. Esse é o valor a recolher no final das contas. R$ 27,20. É esse o valor que vai ser descontado da sua folha de pagamento. Agora, vem para mim. Pessoal, entenderam? Não é fácil? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado. Mas, caso não tenham gostado, por favor, comenta lá embaixo o que poderia melhorar. Tudo bem? A gente sempre está melhorando a cada vez. Cada vez mais. Mas, antes de concluir, eu tenho uma sugestão de leitura para essa quarentena. É um livro que eu gosto muito. É um estudo em vermelho, é o título desse livro. Do escritor Sir Arthur Caneldowley. Esse que é o primeiro livro da saga do Sherlock Holmes. Então, para quem gosta de romance policial, essa aqui é uma ótima sugestão. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. E aí, vamos. Tchau. 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 Tchau.